Não é possível que o PT queira apagar o desastre que aconteceu com a Dilma. Só estou falando isso porque me perguntaram. A Dilma desastrou o Brasil. Ela é corrupta? Não, é uma pessoa honrada. Eu lutei muito contra o impeachment dela. O Senado foi o único Estado que deu dois terços contra o impeachment. Sabe o que acontece? No dia seguinte, se houve um golpe, que eles chamam que houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado. Quem presidiu o Senado era o Renan Calheiros e o Ernesto Oliveira. Diz com quem o PT se abraçou e o Bolsonaro, e o Haddad, se abraçou nas eleições de 18, dois anos depois. Com o Renan Calheiros e coisas. Não dá mais para passar pano para isso. Se não, nós vamos perder cinco eleições. É a questão do Lula livre, acho que a Paula tem que falar aqui. Pois é, essa é a questão da conciliação. O senhor acredita que a centralidade da pauta do PT em torno da liberdade do ex-presidente Lula, pergunta para o nosso povo, é um empecilho, é uma conciliação. Pergunta para o nosso povo, qual é a centralidade para 14 milhões de desempregados? Qual é a centralidade? Não, eu acho que isso não tem centralidade nenhuma. Eu acho que o todo brasileiro, todo cidadão merece um julgamento justo. E acho que o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos, agiu à margem da lei, cansei de avisar na data que aquilo tudo era semeadura de nulidade, essa sentença contra o Lula é nula, mas o Lula e mais ninguém aceitou o rito do judiciário. Porque nós estamos na América Latina, por exemplo, o preso político Pepe Mujica foi um preso político, ele não teve direito a contraditória, a ampla defesa, recursos nos tribunais, nada disso, a prisão especial Mujica, rapaz. O que a Masajato mostrou não transforma o Lula no preso político, como diz o Lula? Não, preso político de forma nenhuma, porque o Lula, lá pela estante eu disse, Lula, você vai ser preso e não vai sair da cadeia tão cedo. Candidato, você não vai ser mais. Ele não quer ouvir.